Bom, e o Cinema e Vídeo agora está ao lado do Mauro Ramos. Se você não sabe quem é ele, é este aqui. Mas é difícil saber às vezes pelo visual, né? Porque você trabalha muito nos bastidores e é o segredinho da sua profissão, né Mauro? Mas mostra pra eles quem você é. Meu nome é Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com o slogan rimado. Agora, essa rima com essa voz me remete a um filme de um ogro muito famoso do cinema por exemplo, e que você fez com muita maestria, inclusive substituindo uma pessoa que era muito querida no Brasil, que é o nosso saudoso Bussunda, né? Sim, é verdade. A gente está falando do Shrek, gente, eu esqueci de dizer, né? É, é. Eu não falava sobre isso que eu vou falar agora, mas há até bem pouco tempo. Mas eu agora já superei isso. É o seguinte, quem foi escolhido pra fazer pela DreamWorks, o Shrek, fui eu. Eu cheguei a gravar o primeiro todo. Depois é que o pessoal daqui, da distribuidora, achou por bem utilizar a imagem do Bussunda, que estava careca e tinha o corpo físico parecido com o do Shrek, pra chamar a bilheteria. E aí ele fez o 1 e o 2. Mas eu já tinha sido escolhido, já tinha sido feito. Então, para a DreamWorks, entendeu? Tanto que, quando faleceu, o Bussunda me chamaram pra fazer, naturalmente, porque já tinha sido feito o teste. Então, já que a gente está falando de alguns personagens seus, vamos falar quais são os trabalhos que você fez que mais se destacaram na sua carreira, que realmente fizeram você ser conhecido nesse cenário da dublagem. Olha, quem teve muita repercussão foi o Pumba, do Rei Leão, o Javali. Quem teve muita repercussão foi o Coisa, do Quarteto Fantástico. O Capitão Barbossa, do Piratas do Caribe. Mais alguns outros da Disney, mas realmente o Pumba foi... É como diz o Drummond, o Pumba é o meu Scooby-Doo. Eu estou sempre gravando alguma coisa dele, todo ano. E tem o Sully, do Monstros S.A., que, junto com o Sérgio Sterne, que faz a voz do Mike Wazowski, a gente vai repetir esse ano, porque agora tem o 2, que chama-se Universidade Monstro, mostrando a história de como eles se conheceram. Então, tem várias coisas. Na verdade, quem sabe mais do que eu, do que eu fiz, são os fãs. Não sou eu, a minha memória é péssima. Você achou que ia esquecer de ter... É, porque a gente faz isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E não dá para ficar guardando tudo, né? E como é que é o ato de interpretar? Eu vou te fazer um desafio agora. Eu vou te falar, então, alguns desses personagens, para a gente ver como que é a interpretação de um para o outro. Por exemplo, Shrek. O Shrek é a minha voz. É eu falando, burro. Não, cala a boca, gato. Entendeu? É a minha voz. Não muda nada. Não muda nada. Qual o outro que você quer? Agora o Mike Wazowski. Do Mike Wazowski tem que ser o Sérgio, porque eu faço o Sully. Ah, você faz o Sully. Vamos? Daqui a pouquinho nós vamos fazer. O Sully é um pouquinho mais encorpado a minha voz. Ô, burro, vem aqui, meu amor. Entendeu? A gente já arredonda um pouco mais, como a gente costuma falar, embosta um pouco mais a voz. Entendeu? Qual é o outro? Agora o Pumba. Vai lá. Ah, o Pumba é um tipo. Entende? Eu, quando criei a imagem, imagem vocal é esquisito, né? Mas a interpretação vocal dele, eu aproveitei a boca do desenho, da personagem, porque ele é um javali, tem dois dentes. Então eu comecei a falar assim, entende? Então toda vez que eu faço Pumba, eu faço como se eu tivesse dois dentes pra fora. Entendeu? Agora com relação a filmes, séries, você também tem alguns segredos, alguns personagens que você, algum ator que você costuma dublar, que eles sempre te convidam? Olha, o que fez o Piratas do Caribe, o Capitão Barbossa, aquele ator australiano, tá vendo a minha memória? Não tô lembrando dele, o nome dele. Desculpe. Eu fiz bastante filmes com ele, entendeu? Eu fiz o que ele ganhou o Oscar, o Shane, e fiz o Piratas do Caribe, toda a série. Melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Tânia. Está vivendo uma! Recentemente fiz o Discurso do Rei, onde ele aparece, fazendo o cara que tenta tirar a gagueira do rei da Inglaterra. Então esse é um cara que eu costumo fazer. Os outros que eu fazia antigamente, outros colegas já fizeram. Então, porque hoje em dia, antigamente tinha boneco, como a gente chamava. Cada boneco tinha um ator que fazia. Tinha uma segunda opção e uma terceira opção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem manda é o cliente. Eu posso fazer, aí ele manda fazer teste, e eu não fazer aquele personagem, aquele ator que eu costumo fazer, e outro colega fazer, entendeu? Então, depende de uma série de fatores. Está certo. Só para terminar, vou te pedir para você falar uma frase, como se fosse o Shrek, do nosso programa, do Cinema e Vídeo, mandando um recado com a voz, a sua voz mesmo, já que você falou. Mas só para a gente colocar a sua voz no Shrek na hora da edição. Chama-se Cinema e Vídeo, programa. Bom, eu agradeço a vocês do Cinema e Vídeo, e mando um beijo verde e lama acento. RAU! RAU!